A crítica faz parte da missão de todo jornalista, mas não pode faltar o reconhecimento ao trabalho bem feito. Neste momento, é preciso reconhecer a dedicação da Polícia Civil de Mato Grosso, que desvendou o crime covarde contra Raquel Catani e colocou os dois criminosos na cadeia. O mandante frio e calculista e o executor da monstruosidade contra a filha de Gilberto Catani. A família do deputado está dilacerada, destruída pela morte violenta da jovem com apenas 26 anos de idade. A revolta com tamanha barbaridade ficou maior ainda quando o ex-marido, dissimulado, fingido e farsante, de forma teatral, chorou lágrimas de crocodilo ao lado do caixão da ex-mulher que ele, isso, que ele mandou matar. Na manhã desta quinta-feira, o deputado Gilberto Catani conversou com os âncoras Nayana Bricá e Daniel Santos no programa Tribuna da Rádio Vila Real. Muito emocionado, o pai de Raquel desabafou que jamais poderia imaginar o que se passava na mente assassina do ex-genro, se referindo a ele como um ser humano. E olha, é possível sim questionar a referência pela monstruosidade que ele e o irmão cometeram de forma covarde, golpeando por mais de 30 vezes a mulher que tentou, mas não conseguiu se defender do assassino. O deputado fez também um apelo para que, num país dividido por questões até políticas, as pessoas não se afastem umas das outras e cuidem de suas famílias, que é a base de tudo na sociedade. No final da entrevista, disse que é difícil expressar em palavras a dor que ele e a família estão sentindo. Depois disso, não foi mais possível conter a emoção e Catani caiu em prantos. Só que, nesse caso, um lamento, um choro real e verdadeiro de um pai em desespero com a perda trágica da filha. Os criminosos estão na cadeia. A justiça dos homens está sendo feita. A divina ainda vai chegar. E isso é bíblico, porque lá no plano superior o pecado sempre tem consequência. E aí o acerto de contas é apenas uma questão de tempo.